Oi, tudo bem? Sabia que você, trabalhador do comércio, pode solicitar gratuitamente a sua credencial plena e de sua família para usufruir de todos os benefícios que o SESC dispõe em todo o Brasil? A credencial é o seu passaporte de acesso a inúmeros serviços que oferecemos nos programas de educação, esporte, saúde, cultura, lazer e assistência. Com ela, você pode viajar e se hospedar em um de nossos hotéis. São mais de 40 unidades de hospedagens em todo o Brasil. Com a credencial, você também pode se inscrever em uma de nossas atividades, agendar uma consulta odontológica, consumir em nossas lanchonetes ou restaurantes e até entrar gratuitamente em nossos clubes aos finais de semana. Gostou, né? Esses são apenas alguns dos diversos benefícios que o SESC tem para te oferecer. Se você e sua família ainda não possuíam cadastro, não perca mais tempo, acesse o site www.sescto.com.br e solicite a credencial de forma gratuita, rápida e segura. Em caso de dúvidas, estamos disponíveis pelo telefone WhatsApp 3 2 1 9 9 1 0 0. Tchau, tchau.